Senhor e eu me dá licença pra eu entrar aqui agora Senhor e eu me dá licença pra eu entrar aqui agora Se me der licença eu entro, se não der eu vou-me embora Se me der licença eu entro, se não der eu vou-me embora Senhor e eu me dá licença pra eu cantar aqui agora Senhor, eu me dá licença pra eu cantar aqui agora Se me der licença eu canto, se não der eu vou-me embora Se me der licença eu canto, se não der eu vou-me embora Senhor, eu me dá licença pra eu entrar aqui agora Senhor, eu me dá licença pra eu entrar aqui agora Se me der licença, eu entro Se não der, eu vou-me embora Se me der licença, eu entro Se não der, eu vou-me embora Essa aqui, não sei se a Maria falou Que é a namoradeira Sim A conversadeira Onde os escravos sentavam para conversar Para namorar A janela Tem até os banquinhos lá dentro E aqui? Aqui é para entrar Aqui, ó Vocês não entraram aí dentro? Não, não Mas vocês não viram a pedra fundamental? Não, não vimos E aqui era a capela Da fazenda Aqui era a capela E para a gente entrar lá para dentro Sempre a gente pede licença A gente nunca entra sem pedir licença Assim falava a minha tia E a minha avó, né? Porque muita energia E assim, muitos escravos morreram aqui Perderam a vida aqui Então a gente não entra sem pedir licença Aí eu vou pedir licença Sassá Sassá Fica quietinha para a gente Senhorio, me dá licença Pra eu entrar aqui agora Senhorio, me dá licença Pra eu entrar aqui agora Se me der licença, eu entro Se não der, eu vou-me embora Se me der, eu vou-me embora Se me der licença, eu entro Se não der, eu vou-me embora Se me der, eu vou-me embora Se me der, eu vou-me embora Senhorio, me dá licença Pra eu entrar aqui agora Senhorio, me dá licença Pra eu entrar aqui agora Se me der licença, eu entro Se não der, eu vou-me embora Se me der, eu vou-me embora Se me der, eu vou-me embora Se me der, eu vou-me embora Que lindo Que lindo E tu te comportou, Safira? É, tu sabe cantar já? Tá Ela já sabe cantar É E esse cachorrinho, qual é o nome dele? Tobi Oi, Tobi Senhor, me dá licença Pra eu entrar aqui agora Se não me der licença, eu vou-me embora Posso pegar essa música pra cantar Quando eu entrar nos lugares? Pode Posso? É, eu canto quando Eu vou em outro lugar Igual na fazenda da Boa Espera Vocês foram lá? Não, nós vamos lá agora Lá na fazenda o menino falou assim Não, o pessoal entra aqui no porão Passar mal Não pede licença Aí eu fui falar assim Não sei, tá? Vamos, Amadinha, vamos Aí eu fui falar assim Mas alguém já pediu licença pra entrar aqui? Aí eu fui falar assim Ah, não sei Eu fui falar assim Então vamos fazer um ritual de entrada? Aí nós fizemos um ritual de entrada Tocando Né? Eu cantei Tocou Viu que diferença? Nós viemos aqui Não tocou nada Sai Salve, salve Ah, sim Eu sei que era parte de vocês Aí então Eu cantei Viu? Eu cantei e não teve nada Né? Sim Entrou, cantou antes E lá não teve nada Não, não senti nada Nós viemos aqui Falamos, falamos Conversamos Eu disse Isso aqui não tem nada E a Maria Alair vai nos mostrar e contar a história dessa fazenda Que agora são ruínas Mas ela teve uma história Então a Alair vai nos contar Por favor Olá É, nós estamos na comunidade quilombola da Chacrinha No município de Belo Vale É, essa comunidade aqui Elas Eles continuaram morando nesse local Mas viveram num período de escravidão Onde sofreram todos os impactos dessa época, né? E aqui continha 1.200 escravos Hoje é fazendo até em ruína Porque a central do Brasil passou por aqui em 1914 E atravessou a fazenda ao meio E os negros naquela época Eles não davam valor à história deles, né? Eles eram muito massacrados Então eles quiseram mesmo foi apagar a história Então eles começaram a usar dessas pedras Para construir as casas deles E foi destruindo o cenário Então nós temos aqui ainda alguns cômodos Tem a janela, né? Que é linda, né? Um acabamento maravilhoso Lá embaixo tem a seteira Nós temos uma pedra que eles produziam azeite Que é a trapizomba A história está muito esquecida, né? Muito esquecida Qual foi a palavra que te falaram? A história, ela foi esquecida, meu amor Tá, mas alguém te disse isso Sim, o que eu estou dizendo A história foi esquecida Nada, bem esquecida mesmo Até porque tem gente vibrando de forma diferente aqui, né? Está muito próximo Não tem nada aqui Não tem história nenhuma aqui Tem a história Mas a energia, ela foi apagada Até como ela falou Que eles não queriam lembrar dessa história Então eles mesmos apagaram a história A história é sobrenatural, tu fala Não, sobrenatural não Eu estou falando a história das vibrações Dos espíritos Do que foi fibrado na casa Eles não quiseram manter O sobrenatural é o resultado do contexto da história Mas aqui não tem Porque energeticamente, mentalmente, eles apagaram Eu acredito também que uma cura desse sofrimento, né? Talvez assim, foi perdoado essa parte Foi limpado e eles resolveram continuar A vista, né? A vida Até porque os descendentes estão aqui gerando vida Organização, vida O que a gente tem de entendimento sobre quilombo Era pontes de fuga, né? Isso, né? Só que neste caso aqui Eles trataram como quilombo Foi a predominância da história e da vida deles no próprio local Certo Entendeu? E são todos que remanesceram isso mesmo do período Claro, claro Dá para entender isso, né? Quer dizer, virou realmente uma... Foi passado, né? Para pessoas Então eles permaneceram no próprio local da história do sofrimento Certo Que é o que transmutou, né, Rosa? É, que transmutou Porque não foi um quilombo de sofrimento, de fuga, né? Foi um quilombo... Foi doação, né? É Doar, afinal Não tem energia? Agora se sentiu Agora o... Não tinha energia negativa Não, negativa não Agora veio a energia dos ancestrais dela Que bonita Fica como vocês têm força ligada ao passado É, porque eu falo Que isso aqui está ligado em nós e nós nele Porque nós somos nascidas e criadas aqui Eu sou nascida e criada aqui Isso tudo faz parte da minha vida Entendeu? Faz parte da minha vida Quando eu afastei um pouco da associação Afastei de tudo isso Eu senti muito mal Ah, tirou as tuas raízes É Eu entrei numa depressão muito grande E eu tive que voltar Viu? Fez muito bem Eu tive que voltar É Vamos virar pra cá Gente, olha só Então vamos fazer ao contrário Ei, amor Tu será O meu A minha não está filmando Sim, está filmando Tu viu? Fecheu agora Está filmando Gente, deu um pique Agora foi até o vermelho Salve, amado Salve Ah, é pra mim acompanhar ela Eu acompanho É tipo Acompanha e respeita Viu? Nossa Salve Salve Olha Salve 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 É o avô? É o avô? Parou Não, não é o avô? É o bisavô que tu falou É o meu bisavô que tomava vacuna É o bisavô dela? Ou é o dono? É, pode ser o dono também da fazenda Olha, é o dono foi Eu vou sentar aqui um pouquinho mais atrás de ti, tá, amada? Vira um pouquinho mais pra cá Porque eles estão aqui com os outros Ninguém se manifestou Sim, tu é a raiz, tu está mantendo viva Com respeito, né? O... Tá, continua Canta, continua Fala o que tu quiser Agora ela vai contar a história daqui Pois é A gente conta a história A gente conta que tudo surgiu a partir de 1752, né? Que veio o minerador português Que construiu essa fazenda E nessa fazenda tinha cerca de 1.200 escravos Entre as 1.200 escravos, né? Aí teve... Ele escolheu uma das escravas e casou com ela E eles não tiveram filhos Dom Pedro esteve aqui, pegou dinheiro emprestado Não voltou pra pagar, né? E aí o José de Paula Peixoto Como ele era um homem muito rico, muito poderoso E emprestou dinheiro até pra Dom Pedro Apelidaram ele de um milhão e meio Que o povo fala Fazenda de um milhão e meio Essa fazenda Aí ele morreu Ficou a escrava e o padre, né? A escrava libertou todos os escravos E eles ficaram mais ou menos nessa região Por cerca de muitos anos A primeira coisa que eles fizeram Desmanchar as pontes Que ligava em outras comunidades, né? Como Boa Morte Outros lugares aqui E com o tempo a escrava morreu Aí ficou só o padre O padre José Nogueira Em 1837 O padre fez um testamento Dividindo as terras Dos muros pra baixo Que seria lá em cima Pros negros Dos muros pra cima do fazendeiro Em 1841 o padre faleceu E ficou as terras aí Aí vieram outros fazendeiros Moraram na fazenda e tal Aí veio meu bisavô E foi tomar conta da fazenda Foi tomar conta da fazenda Quando foi Em 1909 Veio a central do Brasil Que começou a construir na linha Em 1913 pra 1914 Exterminaram o bueiro Meu bisavô Meu outro bisavô Carregava meu avô No carrinho de mão Fazendo o bueiro Aí depois Com o tempo O fazendeiro falou com os negros Assim As terras do vocês estão cansadas A gente vai plantar A meia Vocês vão passar pra minha terra E vão plantar a meia E nós vamos E eu vou colocar o gado Na terra do vocês E ele colocou o gado Na nossa terra E nunca mais devolveu Tomou tudo Tudo que a gente tinha Aí quando meu avô Morreu Ele foi na minha casa E falou com meu pai Ô compadre A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer Um acordo O senhor vai me pagar O terreno De vocês A Luzia Que é a minha filhada Eu não vou cobrar dele Mas o senhor E a outra Sua irmã Vai me pagar O do senhor Eu vou cobrar Um preço menor Porque tem uma Das suas meninas Que é a minha filhada Que é a minha irmã Mais nova Aí o pai falou assim Que é isso compadre Não vou pagar o senhor Nada Eu fui nascido E criado aqui Eu fui nascido E criado aqui Não vou te pagar Um centavo Aí meu pai Não pagou Mas a minha outra Tia pagou E outras pessoas Também chegou A pagar Mas meu pai Não pagou A minha avó Como não foi Na dele Não pagou Perdeu tudo Ele vendeu Ali onde é Meu restaurante Era terreno Do meu bisavô Eu comprei De um morso De Belo Horizonte Porque já tinha Vendido Para outras pessoas E aí Até então A gente nem sabia Que era quilombola E nem sabia O que era quilombo Que vinha a ser Quilombo Que vinha a ser Quilombola 2002 Aí veio uma professora Fazer um trabalho Aqui na comunidade E falou assim Eu estou procurando Um lugar para me ficar Para me fazer um trabalho Com comunidade de quilombola Aí a gente falou assim Ih, a gente nem sabe O que é isso Não, mas aqui É comunidade de quilombola A gente nem sabe O que é quilombola Aí ela foi Começou falando com a gente Pesquisando Conversando com o pessoal Descobrindo a nossa história Que a gente já sabia A nossa história Porque eu conto A minha história Os outros perguntam Ô Tuquinha Você leu algum livro? Você pesquisou alguma coisa? Eu falei assim Não Eu nunca li um livro De história da Chacrinha Porque é a minha história Eu fui nascida e criada aqui Então não preciso de ler livro Para falar da minha história Aí então A gente já foi descobrindo E A gente foi resgatando Assim muitas coisas Que estavam ficando perdidas E veio a capoeira Porque Já não A gente já não praticava mais A musicalização Que veio a percussão Que veio a percussão Que a minha tia Nas apresentações Que a gente fazia Que fazia a dança do tambor Então veio as outras coisas Uma aculelê A puxada de rede A dança do fogo A dança do fogo As quitanda E eu faço as quitanda Vendo as quitanda Tudo o que elas faziam E a comida Eu lembro muito pouco Da minha bisavó A minha bisavó falava Dessas comidas Como o carapiá Meu bisavô Pequenininha E falava Capim mumbeca Hoje a gente vai comer Um capim mumbeca E a gente ia lá no mato Assim Perto de casa Tinha muita gente Colhia Fazia E a minha avó saia Eu pedia Deixa eu fazer comida Para a gente aprender E a gente foi aprendendo E eu fui aprendendo E hoje eu só faço Essas comidas Se chega na minha casa Pedir uma comida diferente Eu posso até fazer Que eu sei fazer Mas eu prefiro Não é Você me pediu uma massa Claro Massa Ah, tu perguntou Eu nem imaginava É que você perguntou A Rosa disse Não Porque dá menos trabalho Também Pois é E a gente já está acostumada A gente nem acha Que dá trabalho Né Aí então A central do Brasil Quando ela veio A minha tia falavam Que eram duas fazendas Uma de lá E a outra de cá Né Uma de lá E a outra de cá Aí eles desmancharam A de lá E ficaram aqui Quando eles terminaram A obra Levaram os móveis Para Lafayette Colocaram fogo Nessa fazenda Aí ficou só ruína Mas hoje assim A gente já está bem desenvolvido A gente hoje Vai fazer o registro Já está Encaminhando Para o registro Da comunidade Como patrimônio material De Belo Vale E as ruínas E as ruínas ser tombadas O prefeito O prefeito O prefeito falava Vai voando Vai voando Os meninos pediam Transporte escolar Vai voando Vai voando Hoje não Hoje a gente é respeitado E a gente tem Um ótimo prefeito Que o prefeito Ajuda demais A comunidade A gente tem Uma UBS Muito grande Aqui E temos também Uma escola Quilombola Que o ano que vem No final desse ano Já vai ser inaugurada Já está em construção Muito bacana A nossa escola Quilombola Nossos meninos Estudam hoje Na cidade Mas vão ser transferidos Aqui para a comunidade E tudo vai melhorando Para nós Graças a Deus Que coisa linda Essas histórias Aí eu vou mostrar A pedra fundamental É Vamos Vai ser um prazer Gente Deixa eu só tocar Nós vivemos aqui de manhã Com uma amiga Que nos trouxe Com a Maria Não tocou nada A energia Quando ela chegou Os ancestrais dela Se movimentaram E além de tocar o aparelho Eles disseram Respeita e ouça calada Por isso que eu estou parada aqui Respeita e ouça calada É mesmo? Não viu que eu estou Só Respeita e ouça calada Vamos amada Vamos Eu sou guria bem mudada Respeita e ouça calada Louca para fazer umas perguntinhas Mas não deu Mas pode fazer Não, não Eu vou respeitar Eu respeito muito eles Tocou os aparelhos com ela? Tocou E sabe o que foi Quando tu tocou os aparelhos Sabe o que foi Que ele me disse Os parentes dela Me disseram Respeita e ouça calada Estou calada até agora Agora que eu estou falando E a equipe completa Agora a Dilene chegou Vem Dilene Vamos indo Vamos sobe aí Para lá A moça Essa aqui é a pedra fundamental De 1752 Que a gente conta Que surgiu A chacrinha dos frutas Aqui ó Que loucura né gente Também hoje A gente vive Uma situação difícil Entre a linha férrea E o paropelo A linha férrea Nossas casas todas trincadas Um barulho né Muito barulho Do trem E já morreu muita gente Aí na linha E sem contar O paropeba né Que já três vezes Alagou e inundou Nossas casas E ninguém procura a gente Ninguém faz nada Para a gente Nós tivemos um projeto Da MRS Um único Mais nada E Eles ainda pensam em duplicar Ainda pensam em duplicar Em duplicar Aham Porque aqui quer dizer A terra é de vocês É nossa E eles querem ainda Passar por cima Passar por cima Já passou uma vez Que é passar de novo Mas dessa vez Eles não vão passar Ah não vão não Que isso gente Não vão não Porque a gente vai brigar Até o fim Porque já está Fazendo o registro E o tombamento Das rolinhas É São as poderosas né A vale A ferro Eles acham que o dinheiro né A ditadura É do dinheiro Eu estou Oh Dillene Aqui as pessoas Sentavam Para olhar o movimento Dillene Para namorar Para namorar Aí o namoradinho Passava por ali E as moças Aqui Essas plantas Como esse bambuzinho É planta muito antiga Muito antiga Antiguíssima Sempre existia o bambuzinho As mulheres Enfeitavam as casas Com bambuzinho A minha avó Plantava para fazer arco Assim E também Quando morria alguém Era enfeitado Com bambuzinho Meu Deus Que coisa linda Olha a pedra A grossura Tira o arquinho Da boca menina Coloquei no cabelo O arquinho Para tomar olhado Deixa assim Então esconde Esconde Mas depois Vocês tiram o contrário Ao contrário De lá para cá Ah isso Fiquem aí Ótimo As namoradeiras Faz a pose Faz a pose Faz a pose Faz a pose Deu? Deu Perfeito A comunidade aqui Hoje ela é toda Dividida Tem uma parte De católico Outra de evangélico Eles acham Que a nossa cultura É macumba Então quase Ninguém gosta De vir nas ruínas Quase ninguém gosta De participar Dos nossos eventos Quando eu visto Essa roupa Que eu coloco Turbante Aí eu viro Macumbeira Isso é preconceito Isso é preconceito Aí fala Ah lá A macumbeira Já vai E aí os filhos Não participam Igual tem Várias oficinas A gente faz Os eventos Aqui nas ruínas Contando a nossa História Aí é um pouquinho De gente Só que vem Porque acha Que é macumba Então um detalhe Isso é uma história Dos negros De raça pura Dos negros Que mantém A sua tradição Que respeita O seu passado Enfrentando Preconceito E preconceito Sinceramente Se eu não firmasse O pé Mesmo Fosse queixo duro Tudo isso Já tinha acabado É porque O pessoal não importa Como eu já disse Que eles acham Que é macumba As minhas irmãs Quase todas Trabalham Todas trabalham Fora Aí fica só eu Aí eu que tenho Que ser firme Sim É certo Parabéns Tuquinha Parabéns Parabéns Aqui tinha grade Tinha grade Aqui tinha grade Pode ir andando Aqui tinha grade É aqui tinha grade Aqui ficavam os escravos Não Aqui era da fazenda Também Também O quilombo Tem um quilombo Bem distante daqui E tem uma parte ali Que ficava as freiras Tem a seteira Tem a janela Conversada A seteira é a janela De onde É uma janela triangular Que daqui No final do muro Bem lá embaixo A vista Tava um inimigo Na calçada de pedra Que é lá Do outro lado do rio Bem no alto do muro Que era a chegada Para a fazenda A chegada Para a fazenda Essas pedras Vieram de onde? Vieram daqui mesmo? Pois é A gente não sabe Não sabe Porque muita coisa A gente já não sabe Mais porque O pessoal antigo Eles tinham medo De falar Aí depois Que foi morrendo Os mais velhos E tal Os mais novos Não gostava de contar Que era muito triste Que sofrer demais Meu pai falava Que eles Não conheciam arroz Eles conheceram arroz Depois que veio a central Do Brasil Que meu tio Foi trabalhar E comprou na cooperativa De Lafayette E dividiu Mas eles passavam Quinze dias Sem acender fogo No fogão Porque não tinha Nada para comer Trabalhava na fazenda A fazenda Ele dava Um litro de leite Para uma casa Que tinha sete Oito Igual aqui na comunidade Tinha famílias Que teve Trinta e dois filhos Era difícil Vinte e um Dezessete Então era família grande Lá em casa Nós éramos doze irmãos Né Mas aí graças a Deus O pai já trabalhava E já tinha mudado muito E a gente não chegou Para a safó Mas a gente trabalhou Muito na roça Muito na roça Por isso que eu conheço A chacrinha de canto a canto Porque a gente já andava Para buscar lenha Para plantar Né Então conhece tudo Parabéns Obrigada Essa força É Sassan Tu não Mas pode Música A chacrinha de canto a canto Amém. Amém.